Que pode, pode, quem não pode se sacote A beira da piscina mulherada desce e sobe Galera aumenta o som, curta esse arrocha e senta meje Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo Que pode, pode, quem não pode se sacote Na beira da piscina mulherada desce e sobe Galera aumenta o som, curta esse arrocha e senta meje Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo Louco pra beijar, louco pra rochar O dia e toda noite inteira separar Louco pra beijar Ah, olha a música de fundo Opa, boa tarde não, boa noite Estamos começando mais um programa Humor Valente Show aqui pela TV Sinec.com.br Eu não falei assim não, né? Outro dia eu falei desse jeito Estamos começando mais um programa Humor Valente Show aqui Pela TV Sinec.com.br Um abraço aí pra minha Paraíba Antes que eu esqueça, viu? Boa noite, Andréia! Boa noite! Vocês estão vendo? Eu estou espiando ela aqui na minha frente, viu? Boa noite também pra nossa amiga Janaína Que está ali na teca, é? Está ali no teclado E boa noite pra todos vocês aí que estão Os cantores, né? Que daqui a pouquinho vão cantar Aqui tem Pernambucano, tem Cearense Descobri que tem um Cearense aqui, ó É, pela primeira vez aqui no programa Humor Valente Show É, muito obrigado O nosso amigo Léo Poeta tá pronto aqui pra entrar É, antes que eu esqueça Eu vou mandar um abraço aí Pros meus primos que estão lá em Carapicuíba É, me comprou agora há pouco Estão lá na cidade de Carapicuíba Acompanhando aí o programa Humor Valente Show O nosso amigo Teseu, Maguila, Mocó Ó o nome do cara, Mocó Você acredita? Mocó, Gilvão, né? Todo mundo curtindo É, o programa Humor Valente Show Tá bom? Vamos embora? Vamos começar o programa? Vamos começar depois nessa conversa mais Porque hoje tá corrido, tá? Tá corrido, Andréia? Boa noite, o nosso amigo Léo Poeta Boa noite Boa noite, galera Como é que chama o cara? Mocó, é? Mocó Ó, é você que vai E olha que o cara é primo do Antônio Freire Antônio Freire, banda da feira Um dos melhores cantores de forró autêntico Pé-de-serra deste país Com certeza O cara é fera O cara é fera Quem é esse homem? Olha o tamanho do cabra Cresceu e tá fazendo um sucesso Antônio Freire, sucesso Gente boa Eu toco ele direto lá no meu programa Outro dia eu curti E você falou Antônio, a banda da feira Eu fiquei pensando O que é? Sucesso, cara Aí depois eu Não, eu conheci esse cabra Antônio Freire Um cheiro no seu coração Antônio Freire Antônio Freire Tamo junto Você já é cadeira cativa Na nova FM São Paulo Cadeira o quê? Cadeira cativa Olha Tá vendo o meu que tá aprendendo, Andréia? Falando bonito, lindo e joiado Tem que ser pernambucano Vamos cantar? Bora! Depois nós conversamos mais Eu vou passar por aqui Você vai manusear esse negócio aqui? Dez instante Depois eu peço Pra quem é comigo é assim Deixa cair, Janaína O ligeiro primeira carreira Que foi o programa O Gol Valente Show Cada um nessa vida tem um dom Tem muita gente que chama de produção O sanfoneiro com a sanfona faz o som E o padeiro com a massa faz o pão Quem é doutor usa sempre uma gravata Mas a chibata segue na mão do carreira Na medicina há quem troca o coração Mas na corrida de morão tem o jibão do aquê O marcineiro usa treta e o ferrote O motorista usa câmbio e direção Malabarista corre, pula e dá pinote Caminhoneiro não sai do seu caminhão Quem é artista usa o pau pra viver Para vender, o vendedor é bem ligeiro Agricultor planta semente no chão Mas na corrida de morão tem o jibão do aquê O professor usa papel e caneta O policial usa a lei para aprender O chaveiro põe na porta a maçaneta O açougueiro porta boi para viver O cozinheiro faz comida e mata a fome Traz o seu nome e uma carta, o carteiro Pra fazer música tem meu amigo de gão Mas na corrida de morão tem o jibão do aquê Todo mecânico bota o carro pra rodar O jardineiro faz a planta florescer O tapeceiro reforma e cobre o sofá Lá no sertão tudo é festa se chover Quem é enfermeiro sempre usa o avental Lá no curral conta o gado fazendeiro Aí é pintor, pinta a parede e chão Mas na corrida de morão tem o jibão do aquê Quem é pintor, pinta a parede e chão Mas na corrida de morão tem o jibão do aquê Ei, 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 assim é bom E todo mundo nessa vida tem um bom Ei, 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 pra que sofrer Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você Ei, 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 assim é bom E todo mundo nessa vida tem um bom Ei, 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 pra que sofrer Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você Cada um nessa vida tem um dom Tem muita gente que chama de produção O sanfoneiro com a sanfona faz o som E o padeiro com a massa faz o pão Quem é doutor usa sempre uma gravata Mas a chibata segue na mão do carreiro Na medicina há quem troca o coração Mas na corrida de morão tem o jibão do vaqueiro Um macineiro usa trena e o ferrote O motorista usa câmbio e direção Malabarista corre, pula e dá pinote Caminhoneiro não sai do seu caminhão Quem é artista usa o pau pra viver Para vender o vendedor é bem ligeiro Agricultor planta semente no chão Mas na corrida de morão tem o jibão do vaqueiro O professor usa papel e caneta Policial usa lei para aprender O chaveiro põe na porta a maçaneta Pastogueiro porta boi para beber O cozinheiro faz comida e mata a fome Traz o seu nome e uma carta ou carteiro Pra fazer música tem meu amigo de gão Mas na corrida de morão tem o jibão do vaqueiro Todo mecânico bota o carro pra rodar O jardineiro faz a planta florescer O tapeceiro reforma e cobre o sofá Lá no sertão tudo é festa se chover Quem é enfermeiro sempre usa um avental Lá no curral conta o gado fazendeiro Quem é pintor pinta a parede de chão Mas na corrida de morão tem o jibão do vaqueiro Quem é pintor pinta a parede de chão Mas na corrida de morão tem o jibão do vaqueiro Assim é bom e todo mundo nessa vida tem um dom Pra quem sofrer foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você Assim é bom e todo mundo nessa vida tem um dom Pra quem sofrer foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você Aê, lasqueira do caminho da feira Bom demais, jibão de vaqueiro Léo Poeta no programa Carregando o Léo Poeta pelo Brasil afora com o busão do forró Busão do forró Que abriu aí um monte de portas pra mim depois que o busão regravou Tem um ano, um ano e meio, dois anos Já tem um ano E sabe quem vai regravar uma música minha? Turval Caldas, abraço Turval Caldas Lá de Salvador, irmão de Luiz Caldas Ele vai regravar a música Vem Ver Aliás nós vamos encerrar com ela Música Vem Ver Eu vou cantar junto também? É? Eu vou cantar? Você quer cantar? Não, 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 não Mas canta, se quiser a gente bota até o menino pra tocar aqui e você canta Acho que não dá certo não, né? É, falaram ali, não é melhor deixar quieto, canta na próxima, né? Mas ela gostou, pela cara que ela fez, ela adorou Gostou, adorou, adorou Ô Léo Poeta, depois você passa o contato Eu vou perguntar um negócio, ah, não, depois eu pergunto O que, o contato de quem que você quer, o meu? Não, depois você passa o contato aí, quem quiser levar o Léo Poeta É, chamar o Valde de Souza Eu venho aqui toda quinta, eu nunca falei do meu contato Ó, espera aí, pega um caderno, anota na palma da mão, no pé, na parede, na curtida, onde você quiser, mas anote, viu? Tá bom Daqui a pouco quem vai vir agora é o menino, né? Daqui a pouquinho vem o nosso amigo ali, fala teu nome Não, a banda Ó, ó, forró Bota pra moer Bota pra moer, né? Já tá dizendo, viu o negócio? É do Rio, né? Ai, lasqueira, meu, que eu vim da feira Sabe quem tá no Rio? Aquele forrozelo lá, que eu não lembro o nome, César Tá no Rio de Janeiro Tá no Rio Tem muito forrozelo que eu não lembro o nome dele Não vou lembrar o nome dele, um forrozelo que dança assim, ó Igual o Valde de Souza Ela chamada Neidinha Rocha Aí ficou pior, né? Vai dizer Quem? Neidinha Rocha Neidinha Rocha É Norte Rio Grande Vocês devem ter ouvido falar já, né? Neidinha Rocha Canta muito Ele falou que mais ou menos, ele não Tá bom, então Vai descansar daqui a pouquinho, você Volta Tudo junto e misturado A Galega está em casa, né? Está daqui a pouco Ah, hoje tem Hoje ela não pôde vir Tinha que atender o cliente É, tá bom, então Eu vou dançar, não? Depois? Ah, não, senão derruba o negócio aqui, né? Tá bom, então Vamos receber aí os nossos amigos aí Diretamente do Rio de Janeiro Forró, bota pra moer Isso mesmo? Falei certinho? Vai quebrar tudo aqui, viu? É, dele pode quebrar mesmo, né? Tá bom? E amanhã às 6 horas, viu? Amanhã às 6 horas Enquanto ele está ajeitando ali a live Eu falava live, né? Aí diz que é live, tá vendo? Como é que é legal É, amanhã das 6 às 7h50 da manhã Estou lá na Onda FM da Cidade de Caeiras Com o programa Sobrega É, amanhã vai ser o bate-papo com o Valentim Souza O nosso amigo Yuri, né? Yuri, vocês conhecem? O nosso amigo Yuri Paulo Sérgio e o MC, que eu não lembro o nome E o nosso amigo Edval Amanhã nós vamos fazer uma bagaceira lá, viu? Das 6 às 7h50 da manhã Vamos acordar até a Janaína, né? Eu peguei o zap dela, vou acordar lá Tá bom então, vem pra cá Os nossos amigos aí da banda Bota pra moer, vai moer mesmo? É isso aí, é isso aí Bota pra moer, eu estou perguntando o nome aqui, ó Mas tá bom, até que eu vou ver, né? É porque você só ia pra frente e ia pra trás, mano E aí, como é que está as coisas? Diretamente do Rio de Janeiro? Diretamente do Rio de Janeiro, graças a Deus A gente está muito feliz de estar aqui nesse programa lindo, maravilhoso Fazendo essa participação com vocês Isso pra mim é uma honra Eu estar aqui divulgando o meu trabalho Não só pro São Paulo, mas pro Brasil inteiro, né? Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço aí a presença de vocês hoje aqui, né? E agradeço a nossa amiga Lindinha, poeta, beija-flor Daqui a pouco quem está aqui, né? A gente conversou antes de ontem e ontem Tá certinho, tudo certinho Vocês já estão aqui e vão quebrar tudo, né? É isso aí, a gente vai botar pra moer, né? Vamos cantar? Vamos cantar, porque se nós ficar calados, o pessoal não dança, né? Eu costumo falar vamos cantar, não sei porquê Porque eu não canto nada, né? Mas eu estou ensaiando É, mas você parece que tem um cantinho bom Não, pô, deixa eu ver Vamos embora, daqui a pouquinho a gente volta Deixa cair, ah não, é o Vivi a Cores, né? Aqui quem caiu Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Peço que ela me chamava O ópito é carinho, já é mais do que isso de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Que tá arrumando tudo que ela revirou E esse sentimento temer E insistir em balançar a minha mão Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter servido Ao ver menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa me passava Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê E tem assim que ela me chamava O ópito é carinho, já é mais do que isso de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E tem assim que ela me chamava O ópito é carinho, já é mais do que isso de esquecer O ópito é carinho, já é mais do que isso de esquecer E o meu término é recente Você tá arrumando tudo que ela revirou E esse sentimento temer E insistir em balançar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter servido Ao ver menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê E tem assim que ela me chamava O ópito é carinho, já é mais do que isso de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chamava O ópito é carinho, já é mais do que isso de esquecer Alô, compadre Niltinho Nilton Carvalho Deputado Forrar Porrazão, bota pra amanhã ao vivo pra você Alô, galera do meu Ceará É uma delasão especial pra mim Que você tá lá no Rio de Janeiro Ei, tem assim que ela me chamava Bota pra amanhã ao vivo Mãezinho tem um pouco pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro hoje Mas o meu coração já tem uma nova dor Essa eu vou me preocupar Eu saio todo dia pra algum lugar Quando eu tô interessada lá me acalma O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é bem melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é bem melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é bem melhor do que minha ex Isso é forra, bota pra amanhã ao vivo Diretamente aqui O seu coração Alô, galera Alô, galera Alô, galera O meu coração já tem uma nova dor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô interessada lá me acalma O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é bem melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é bem melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha atual é bem melhor do que minha ex Isso é formosa pra mulher viver Diretamente Da TV Sinex Eu quero agradecer a Deus E também Esse povo lindo maravilhoso aqui Desse canal lindo Que tá divulgando o trabalho da gente Pra nós é uma honra muito grande Tá aqui com vocês, tá? Obrigado meu patrão Rapaz, eu que agradeço Bota pra moer Oh mãe, oh mãe Eu queria deixar só meu nome de contato É melhor deixar quieto, né? Queria deixar meu nome de contato aí Por favor É 021 Rio de Janeiro 021 980 6748 31 e leve esse grupo Pra qualquer lugar do seu estado Respira e repita Repetindo E nem disse o cearense Repetindo Repetindo É 021 980 67 48 31 Na cabeça Na cabeça Na cabeça Leva pra qualquer lugar É isso aí, obrigado meu camarada Leva pra qualquer estado, viu? A gente vem pro Rio de Janeiro Pra Minas Gerais Pra São Paulo Pra Brasília Aonde quiser que a gente vai A gente vai lá Se Deus quiser Ao vivo e a cor Ao vivo e a cor Tchau Tá bom meu querido Muito obrigado aí Eu que agradeço a presença de vocês aqui no programa Humor Valente Show E daqui a pouquinho a nossa amiga Lininha Poeta vai estar aí E eu agradeço a ela Mais uma vez Pessoalmente Fazem igual Obrigado Não, para de dar tanto obrigado Pelo amor de Deus Valeu E o passeio É isso aí Também tem que agradecer a Lininha Porque ela que está trazendo a gente aí A gente esteve com ela ontem lá no programa Amaral TV Fizemos uma festa linda também E ajeitou pra gente estar aqui Nós estamos juntos e misturados Obrigado Lininha por esse apoio Daqui a pouco vocês vão pra Moema, é isso? Isso aí Daqui a pouco A torneia está grande, graças a Deus É, vamos pra Moema Tá chico o negócio Tá bom então Muito obrigado, viu? Valeu meu camarada Obrigado digo eu Agora eu vou pra onde? Ah, eu vou pra cá Ô Lucie Agora é com você Lucie Vou conversar mais Lucie Dá um recadinho aqui Levanta aqui Lucie Vamos Dá pra fazer a live assim Vou conversar Vamos bater um papo aqui com a Lucie Nós estamos sendo filmados Ô, tá vendo? Ô Lucie Silva de divulgações Pra quem não conhece Essa é a Lucie Silva de divulgações Que acompanha aí o programa Humor Valente Show Né? E outros programas aí É... De gravação Restaurante Que eu não vou falar o nome Que é o Feijão de Cora Sempre você tá por lá Tá bom? É... Boa noite aí Tudo bem? Boa noite Boa noite pra todos Tá maravilhoso Tá ok? Pode falar Fala bem forte Tá muito forte aqui hoje, hein? Tá muito bom Tá bom demais, hein? Tá bom demais, hein? Estourou, né? Estourou, estourou 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 Fazendo igual o Calmax lá É... Tá gostando A Galega É, manda um cheiro aí Pra Galega A nossa amiga Luzia de Mello Luzia de Mello Vani Vani Ferro Vani Ferro A Galega do programa Explosão Explosão de sucesso Explosão de... Repita! Estourou de bola Tudo ok? Tá bom então Muito obrigado, Lucie Continua fazendo aí a live Aí que eu falava live, né? Aí eu aprendi Agora é live Agora eu vou pra cá, né? De novo? Olha como é que é chico o negócio E o Léo Poeta só se agrafando ali Começando Ah... Eu tô parecendo uma broma, não tô? Hã? Eu não tô todo amarelão Parecendo uma broma madura Hã? Tá bom, eu vou dançar, não? Não? Daqui a pouquinho? Depois, né? Então... Vai vir o nosso amigo Diretamente do Ceará É cearense Eu não sabia, não É cearense Diretamente do Ceará É... Aqui pro programa Humor Valente Show Nilton Gonçalves É Calvário? Nilton Carvalho Nilton Carvalho Isso Nilton Carvalho Ah, Nilton Carvalho Pera aí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Se eu brincar um pouquinho Você tá igual o Zeca Pagodinho Hã? Obrigado, obrigado É o... Como é que é aquele cara lá O... Da piada lá O humorista Aquele humorista lá Que não é todo de vermelho Me lembra aí, ó Aquele cara lá do Rio O Espanta, não Não, não Eu vou lembrar Eu tô esquecendo Eu esqueço Falcão Não, não É outro cabra É outro O Pugogó O Paulinho Gogó O Paulinho Gogó Eu só vou contar uma história aqui Rapidinho Eu tava lá no Teatro Municipal Lá na cidade de Caeira Assistindo o show do... Do Paulinho Gogó Aí tá lá Pá, pá Pá Aí entrou Três pessoas Eu disse, ó gente, tá vendo aí Era 40 reais o ingresso, né Ó aí, tá vendo? Mais 120 na minha conta Foi engraçado, rapaz Né, no meio da... Do show lá Mais 120, né Três pessoas a 40 reais Né Gente boa Não conheço não Mas é pessoa bacana Eu assisti o show Show de bola Bom, mas vamos parar de brincadeira Newton... Eu falei Gonçalves, foi isso? Foi, Carvalho Carvalho Newton Carvalho Eu peguei só o C, né É assim mesmo Eu sou da cidade mais sexy do Ceará Isso, você é do Cearense Você é do Ceará Sou da cidade mais sexy Adivinha qual é a cidade mais sexy do Ceará, Valentim É... Juazeiro do Norte Não, não É a cidade perto de Sobral Perto de Sobral? Sobral, você deve conhecer Sobral É só de nome Só de nome Só de nome, só Varjota Varjota É, legal Então a rima é bonita, não tem? Varjota É, Varjota Chega a ser... Nossa, mas é bonito, né Varjota Tem uma rima gostosa, bonita É, igual a Varjinha, né Que é Minas Gerais, né Tem uma cidade boa Isso, isso, vai Vamos cantar? Vamos cantar Vamos Nilton Agradecendo a Lidia Veja Flor Que nos indicou aqui Muito feliz Obrigado Daqui a pouco ela está aqui Vai levar vocês lá pra Moema Daqui a pouquinho Tá ok Você já mostrou o CD dele? Eu sou do Ceará, mas... Opa, aqui, ó Ó Chique Tá chique, hein Show, show, obrigado Sou do Ceará, mas eu tô... Morando no Rio de Janeiro, né Você mora no Rio de Janeiro De Jacarepaguá Isso Mandar um abraço pra todos lá os cariocas E os cearenses, especialmente lá pra Varjota Os amigos lá Valdeu Cobra Que é o meu amigo que fez o arranjo dessas músicas E... E muitos outros lá Rei do Brega Edivado Violão Garotinho dos Teclados E muitos amigos em geral Meu pai e minha mãe que tá lá também É isso aí Vamos tocar? Vamos lá, vamos lá Daqui a pouco a gente divulga aí o contato aí Pra levar o... Tá ok Nossa amiga aí pra qualquer lugar Deixa cair Janaína Diretamente do Ceará Morando no Rio de Janeiro E na TV Um novo vale de show Aqui na tvcinec.com Deixa tu que vem me amar Deixa tu que vem me amar Eu quero e vou te mostrar Meu amor, meu viver Você vai gostar de mim Eu sou um cara legal Não fiz nada e vem Meu bem, meu mar Então vem agora Não me deixe pra amanhã Não me deixe pra amanhã Pois estou aqui tão só Minha amada, minha fã Então vem agora Não me deixe pra amanhã Pois estou aqui tão só Minha amada, minha fã Que prazer grande Obrigado, amigo Estou muito feliz com vocês Que descendo na área Já vejo a flor E ela que é Fera também A gente é mais dourada aí Não importa onde for Aqui no Rio ou agora Eu quero seu amor Então vem agora Não me deixe pra amanhã Pois estou aqui tão só Minha amada, minha fã Então vem agora Não me deixe pra amanhã Não me deixe pra amanhã Pois estou aqui tão só Que é estourada em todo o Brasil Chegou Chegou Tivemos ontem na Amaral TV Então é um prazer muito grande Estou muito feliz Desejo aí muita saúde Muita segurança E muito sucesso Essa pessoa É uma pessoa maravilhosa Tem um coração muito grande Estou muito feliz Muito feliz Só Deus pra lhe pagar mesmo Né porque Leninha bueta beija-flor Leninha bueta beija-flor Abraço pro meu amigo Francisco Aristides Na festa do Cristóvão também Você tá mandando abraço Pra turma do Rio de Janeiro E o Ceará Você esqueceu? Pro Ceará também Especialmente pra Varjota Pra todas as cearenses Os conterrâneos cearenses Especialmente pra Varjota Quando você for lá Aquele bode, né? Com certeza Não vai ter buchada de bode Buchada de bode Tem mais uma do nosso amigo? Tem mais uma? Já passou o telefone? Passa o telefone pra quem quiser levar Então, telefone é o 21 Rio de Janeiro 9, 8, 3, 8, 2, 3, 2, 10 Repita 21 Rio de Janeiro 9, 8, 3, 8, 2, 3, 2, 10 E tem as redes sociais Facebook Nilton Carvalho Oficial No Instagram No Twitter Hoje é muito fácil, né? Só ir lá Por exemplo Quem quiser encontrar essa cara de bolacha Só ir lá no Facebook Escrever lá Valentim Souza Né? Aparece Aí E no YouTube Nilton Carvalho Cantor Também É, show Só sucesso Vamos cantar mais? Vamos lá, mais Vamos cantar Eu tô ali só dançando Eu tô aprendendo a dançar Até o final do ano Deixa cair, Janaína Ah Pronto Validinho Show Agora é pra esquentar Agora é pra esquentar, né? Cair, bonita Vem cá Vem cá Eu te vejo Eu te abraço Vem cá Muito prazer, sou Nilton Carvalho Vem me escutar, que a vida é boa Vem cá, bonita, na mora estou à toa Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem renovar, eu sou o sol, você o ar Vem renovar, eu sou o sol, você o ar Vem, não é brincadeira De teu amor, carinho a noite inteira Vem, não é brincadeira De teu amor, carinho a noite inteira Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Vem cá, bonita, vem cá, me dá um abraço Ae, a lasqueira no caminho da feira O negócio aí é pra esquentar, né? Vem cá, danada que eu vou te pegar Vem cá, hoje eu vou pra cular É isso aí, isso aí Obrigado, amigo Muito obrigado aí, Pina Paz São posições minhas Todas as músicas que eu faço São posições minhas Histórias que passaram por mim Histórias imaginárias E todo esse sonho aí Procurando um empresário, né? Os empresários em geral aí Que tô procurando aí É só esse sonho, essa luta É, peraí O empresário que... Que gostar da minha música Ah, só é entrar em contato aí Só é escrever lá Isso, isso Nito Carvalho Oficial no Facebook No Instagram, no Twitter No YouTube, Nito Carvalho Cantor E meu número também WhatsApp É 21 Rio de Janeiro 983-82-3210 Combina direitinho Faz aquele lançamento, aquele show Em qualquer lugar do Brasil Em qualquer parte do Brasil É isso aí, muito obrigado, viu? Obrigado, ele abençoe Muita saúde, um sucesso Muita coisa boa Obrigado, saúdo pra nós tudo Muito obrigado Você curtiu aí Diretamente do Ceará, né? Que ele mora no Rio de Janeiro Mas é cearense, viu? Aqui no programa Humor Valente Show Pela primeira vez Na tvcinec.com.br Tá bom? Eu vou dançar, não? Vou dançar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga Mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga Mesmo sabendo nadar Isso é que ele é de Brasil Ao vivo, meu patrão Alô, Bruninha da Nerd Você é o luxo Tome estoura Estourou, estourou Tire o olho, o gol Da minha namorada Minha fazenda Minha casa E meu garrão Se não sabe compor Pode cantar Minha mesmo Mais original Tu não grava, não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Faz mais barulho Que turbina de avião E eu calado e devagarzinho Tô estourando Tô um pouco me lixando Pra tua declaração A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Colega, quer dar mais um pouquinho? Tá bom? Tá bom, né? É É É É É É É Rapaz, na verdade É A receita disso, sabe o que é? Miojo com ovo Olha Substância não tem não, cara Mas é fácil de fazer Olha, agora sim, ó Certa vez de passagem no sertão Fiz virgulino dizer Sou lampião E arredado brigar com a milícia Cria ódio de soldado de polícia Humilhar e bater até demais Esse aí é o nosso amigo Léo Poeta Até aí Opa, opa Passou? Passou? Conseguiu? Opa, segura esse negócio aí, hein? Agora é o nosso amigo Rony Lopes Você lembra um dia que eu troquei o nome de todo mundo, André? Né? Pera aí Passou? Ficou certo? Entendeu? Opa Então tá bom Vamos chamar ele O nosso amigo Rony Lopes Agradeço no programa O Moro Valente Show Vem pra cá Rony Lopes diretamente Tá com a Cetuba Tá com a Emoji Tá com a Cetuba Não sei por quê Como é que tá as coisas? Tudo bem? Beleza, tudo bem Graças a Deus, né? Prazer de estar aqui, né? Esse é o seu O trabalho aí do nosso amigo Rony Lopes Ela depois ela mostra aí Ah, tá mostrando ali, ó Olha lá, um CD Muito obrigado aí Pela sua participação Mais uma vez aqui no programa O Moro Valente Show Eu agradeço muito, né? Pela força Prazer de estar aqui de novo Mostrando o trabalho, né? E agradeço a todo o pessoal Que curte o meu trabalho também, né? Fico muito feliz Isso é muito bom Eu tenho te acompanhado Sempre você tá lá no YouTube Sempre tá lá na Jacaré Isso, na luta aí Lá naquele Lá do palhacinho lá Com o seu nome Mas muito bom É verdade Muito bom E a música do Picolé ou Pirulito? Essa é a primeira faixa O Homem que Bota Chifre Ah, tá Mas tem uma do Pirulito, né? É, tem uma do Picolé também A segunda faixa, né? Tá bom, vamos cantar? Vamos Vamos Deixa cair, Janaína Que a hora tá correndo Rony Lápis do programa O Moro Valente Show Homem que Bota Chifre Na mulher Ele tem que levar também Um dia aconteceu com meu amigo Ele saiu com outra Deixou a mulher sozinha Eu muito triste Vendo ela sofrer Fui correndo socorrer A coitadinha Eu muito triste Vendo ela sofrer Fui correndo socorrer A coitadinha O meu amigo Escuta o que eu vou dizer Ela me diz que não quer mais você É que agora ela está comigo Saiu do castigo Nunca mais quer te ver É que agora ela está comigo Saiu do castigo Nunca mais quer te ver Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa sofrer Quem bota chifre na mulher Tem que receber Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa sofrer Não precisa sofrer Quem bota chifre na mulher Tem que receber Tem que receber Um abraço O abraço do Rony Lopes Pra vocês Sucesso Homem que bota chifre na mulher Ele tem que levar também Homem que bota chifre na mulher Ele tem que levar também Um dia aconteceu com meu amigo Ele saiu com outro Deixou a mulher sozinha Eu muito triste Vendo ela sofrer Fui correndo socorrer A coitadinha Eu muito triste Vendo ela sofrer Fui correndo socorrer A coitadinha O meu amigo Escuta o que eu vou dizer Ela me diz que não quer mais você É que agora ela está comigo Saiu do castigo Nunca mais quer te ver É que agora ela está comigo Saiu do castigo Nunca mais quer te ver Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa sofrer Quem bota chifre na mulher Tem que receber Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa sofrer Quem bota chifre na mulher Tem que receber Essa é a realidade, né? Essa conta é a história Oi, 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 oi Entrei, cheguei Era pra chegar, pra entrar? Era? Ai, deu certo, deu certo Ô, Rondelope Ô, Rosinho, só estão falando Que é pra mim Não saco nem você Eu vou aprender, viu? É isso aí Essa é uma dança Que eu inventei Que o povo gosta dessa dança, né? Até o pessoal lá Da Record Lá daquele programa lá Max Mignon Gostou dessa dança Não, Rondelope Ó, quando eu cheguei aqui Na TV Cinec O Léo Poeta, né? Tá aqui Esse aqui, ó Ele é parceiro aqui do programa Faz parte do programa Ele tá dentro do primeiro dia aí Eu convidei esse cara, né? Pra, ó Pra fazer parte do programa Ele falou Que dia nós conversa Então, ele é um grande cantor, né? Não é porque eu não tô na presença dele não Mas é um É um grande cantor Um grande compositor E um grande cara também Um grande pernambucano Gente boa Tá bom? É assim Se hoje não dá, beleza Não, daqui a pouco eu chego E chega mesmo O cara é É dez, né? Não é porque eu tô na presença não Mas é gente boa A nossa amiga Lucy Silva também Divulgações Tá dentro do primeiro dia aqui com a gente Aí quando eu cheguei aqui na TV Cinec Eu dançava assim, ó Ó Aí a cinegrafista A vice-presidente falou Valentim, tem que ser com a outra perna Aí eu Aí essa outra perna é mais esquisita Aí pra juntar as duas não dá certo Aí tão falando agora Vou copiar a sua dança É verdade Mas o pessoal acostuma com a dança, né? É, a minha não E você que vem da dança Pelo amor de Deus Não aprenda a minha dança não Porque senão Sua carreira vai embora Você vai cantar outra música Mas vamos chamar ela aqui rapidinho A nossa amiga Leninha Poeta Só pra dar um boa noite aqui Eu sei que ela já tá Passou aqui só pra levar os meninos ali Pra casa de show, né? Daqui a pouquinho vou instalar Em Boema Mas ela vai vir aqui Pra dar um boa noite aqui Pra quem tá acompanhando aí O programa Humor Valente Show Leninha Poeta Beija-flor Boa noite, gente linda Boa noite, Valentim Muito obrigado pela oportunidade Eu que agradeço, viu? Muito obrigado Digo eu Você teve ar dos meninos aí Pro programa Humor Valente Show E você falou Vou passar, né? Daqui a pouco eu passo aí E chegou Você vai vir outro dia pra cantar Eu segurei Você tava de saída Eu segurei ali Não, você vai esperar Pra dar pelo menos um boa noite, né? Boa noite, gente linda Galera aí Os fãs da Lindinha Poeta Beija-flor Aquele abraço Daqui a pouco eu vou estar lá no Ali em Moema Na casa de show Ali com uma surpresinha pra vocês Tá certo? Surpresa, né? Surpresa E o programa lá na Amaral TV? Qualquer dia eu vou lá cantar Você viu como é que eu tô cantando bem? E dançando bem também Tá vendo, André? Tá vendo? Pensa no menino que dança bem, viu? Eu vou até dançar Deixa quieto, né? Tá bom, então, Lilia Muito obrigado, ouviu? Obrigado você Obrigada a todos vocês Tá bom, muito obrigado Daqui a pouco eu te passo o interesse Pra você chamar ali O U Falou Tá bom? É isso aí Vamos cantar mais? Tem mais uma? É, Rony Lopes no programa O amor vai no de show Deixa cair Janaína Que a hora tá correndo E eu não tô dançando Rony Lopes Sucesso Um abraço a toda galera que tá curtindo o Rony Lopes Chupa, chupa Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Ui, 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 ui Ai, ai, ai Esse é o sabor que a mulherada pede mais Ui, 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 ui Ai, ai, ai Tem gente que já ficou boa e ainda está querendo mais Ainda comer bom, é bom demais Vem, gatinha, vem comigo Saboeia Quanto mais você provar, muito mais você quer Na dança do picolé Olha como é bom, é bom demais Vem, gatinha, vem comigo Saboeia Quanto mais você provar, muito mais você quer Na dança do picolé Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Ui, ui, ui Ai, ai, ai Esse é o sabor que a mulherada pede mais Ui, ui, ui Ai, ai, ai Tem gente que já ficou boa e ainda está querendo mais Um abraço a toda a galera do Face Que curte o Rony Lopes Um abraço Essa música toca sempre na rádio imprensa Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Ui, ui, ui Ai, ai, ai Esse é o sabor que a mulherada pede mais Ui, ui, ui Ai, ai, ai Tem gente que já ficou boa e ainda está querendo mais Olha como é bom É bom demais Vem gatinha, vem comigo Saborear Quanto mais você provar Muito mais você quer Na dança do picolé Olha como é bom É bom demais Vem gatinha, vem comigo Saborear Quanto mais você provar Muito mais você quer Na dança do picolé Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Chupa, chupa O meu picolé Esse é o sabor que toda mulherada quer Ui, ui, ui Ai, ai, ai Esse é o sabor que a mulherada pede mais Ui, ui, ui Ai, ai, ai Tem gente que já ficou boa e ainda está querendo mais Aô, Rony Lopes Chupa, picolé Obrigado Ai, é pra arrebentar a boca do balão É isso aí, essa música tem tocado sempre na rádio imprensa, né A dança do picolé Essa música está conhecida no Brasil inteiro, né Muito bom Falando na rádio imprensa, um abraço aí para o nosso amigo Luiz Poxa, tu botou o chapéu com a frente pra trás, né Tá na contra mão Um abraço aí para o nosso amigo Luiz Wilson lá da rádio imprensa Que tem o seu programa Pintando o Sete todo domingão, viu Um abraço aí para o Luiz Wilson, a sua esposa aí A nossa amiga Fatel Barbosa, né Fatel Barbosa Não podemos esquecer São as feras aí do forró, viu Tá bom então, muito obrigado Obrigado, Rony Lopes, pela sua participação aqui no programa Isso, passa o telefone de contato aí Senão como é que vai fazer o show Peraí, opa Eu Ah, peraí, peraí É ao vivo, viu Calma, oi O número agora, né O meu contato, né É 9494-15-379 9494-15-379 Falar com o Rony Lopes mesmo Com você mesmo, né Isso Eu mesmo sou o meu empresário Que não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém para comer a metade do bolo Você come o bolo sozinho mesmo, né É verdade Tá bom então Um abraço aí para vocês E toda a galera também Que está assistindo, né Esse trabalho, né É Apesar vocês, né Todos nós aqui, né Um abraço Pelo site aí www.tvsinec.com.br Tá bom Muito obrigado Vai com Deus Até a próxima Daqui um dia você está de volta É O nosso amigo Léo Está chegando no final, é Tá É verdade Acho que o André não tomou da água, não É da água, hein Peraí Você comeu miojo É miojo com ovo É muito Eu não sei o que foi que botaram no seu miojo Vai sentar troncho hoje Olha o que ele fez com o chapéu Você meteu a água Aquele cara que tem bebido aí Estou querendo dar uma de Alcimar Monteiro É Só que ele é branco, né Ele é branco Ô Léo Poeta Só te perguntar Você pode falar do outro trabalho Que você Pode Pode falar um pouquinho Dá tempo aí de imagem ainda Programa Boa noite Brasil Todo dia Das 20 às 22 horas Pela Rádio Nova FM São Paulo Você quer acompanhar a gente? É simples Vai lá no aplicativo Rádios Net Escreve assim, ó A Rádio da Galera Aí depois disso você coloca Nova FM SP Manda pesquisar que você vai achar Nova FM São Paulo Programa estourado no Brasil inteiro São quatro rádios Transmitindo ao mesmo tempo Simultaneamente É a Chique Chique FM De Caraguatatuba Doca Valeu meu irmãozinho Obrigado pela força É a Alphahitz da Bahia Meu amigo Aguinaldo americano E a Antena 10 de Pernambuco Rapaz Pernambuco Todo o agréstito meridional Acompanhando o Boa Noite Brasil Através da Antena 10 do meu amigo JT Iglauco Alves Lá em Paranatama Região de Garanhuns Aí o homem tá chique Estourado 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 Programa top Vai lá em Caraguatatuba Um abraço aí pro nosso amigo Carles Soares Que tá com o seu programa aí Que tá lá Tá em Caraguá? Isso De segunda a sexta Das 20h às 22h Eu vou ter que me afastar por um tempo Exato É isso que eu ia te falar Tem que me afastar por um tempo Porque eu fui convidado Pelo partido Pra sair como candidato A deputado estadual Ainda é só um convite Quem vai definir isso É a convenção do partido Mas tem um prazo Pra você se desvincular Tem um prazo É, tem um prazo Aí a Galega É quem vai Aliás um cheiro da Galega Beijo pra você Te amo Tô com saudade Tô aqui Pra lutar pra te rir danado Rapaz Ela tá espiando Espi e me espere Que eu tô indo Viu manhã? Bom, tem um prazo Tem um prazo Começo de julho Vou ter que parar A Vani vai fazer o meu programa E aí Eu posso, por exemplo Vim, mas como seu convidado Você pode vir aqui Posso vir aqui Pra responder perguntas Olha É isso aí Então você pode ir Como convidado Não como apresentador Como convidado Eu posso ir em qualquer lugar É bom que tenha Outra pessoa também Que esteja, né Pra ir E também tem que ficar Com o chapéu direito Pra não esculhambar o negócio É O chapéu tá na É que tá no final Tá na contramão o chapéu, né É Tavam querendo tirar meu chapéu ali Eu fui com o Você não conta que você comeu miojo Ele tava zoado É que eu Gente, ó Você começou a ficar Meio doido aqui Não, mas eu não tô Não tô bem De um a dez Ou foi aquela de pirona Que você tomou Gente, eu tô numa de pirona Tô tomando um vídeo De pirona por semana Não, sério É, eu não sei Que é o que tá acontecendo Não, sério Eu tava falando pra ela De médico e doido Todo mundo tem pouco É, porque a minha Douta cabeça É o de pirona Só quarenta e cinco E quem nunca fez Uma doidista na vida Que atira a primeira pedra Das seis às sete e cinco Da manhã Automaticamente corta tudo E entra lá Solbrega Solbrega Rádio Onda FM Rádio Onda FM Caeiras Oitenta e sete Vídeos cinco Na cidade de Caeiras São Paulo Aqui o lado Aqui pertinho Telefone de contato Do Léo Poeta Isso Nove São Paulo Onze São Paulo Nove Quatro oito cinco meia Oito três nove cinco Entendeu? Anotou? Onze Nove Quatro oito cinco meia Oito três nove cinco Anotou com oito Rapaz Poxa Eu pensei que tu ia falar Assim Anotou rapaz Gente Chegamos mais ao final Do programa Um bom valente show Aqui pela tv-sinec.com.br Até quinta-feira O mês que vem já Quinta-feira Acabou o mês Lembrando amigo Tem espaço pra todo mundo Vamos respeitar Todos pra todos Poderem ter respeitar E vamos entrar pela porta da frente Porque na hora de sair É melhor Vai entrar pela porta do fundo Vai sair por onde Vai ter um monte de vidro Aí como é que é Já sabe o caminho Já sabe o caminho Fica com Deus Até quinta-feira É ele que vai cantar Léo Poeta Todo mundo dançando Então vem pra cá Vamos dançar Agora eu danço Arrocha ou não a menina Só honra Vem ver como é lindo Meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Eu te convido pra conhecer o sertão Como se vive de maneira natural O sertanejo com coragem e devoção Ganhando tempo de política marginal Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Eu te convido pra conhecer a fartura Eu te convido pra conhecer a caatinga Como o vaqueiro corre no mato empurrado O São Francisco na seca mostra a restinga Manda caru no verão e se dá bugado Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Eu te convido pra conhecer a fartura Eu te convido pra conhecer a fartura Que é no sertão quando a chuva aparece As nossas missas, o rezado e a cultura E a linguagem que o caboclo já conhece Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Eu te convido pra conhecer a fartura Eu te convido pra ver como é tratado Um visitante que aparece por aqui É recebido com carinho e muito agrado É alimentado e tem lugar para dormir Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Eu te convido pra conhecer a fartura Pelo governo pelo governo Pelo governo homem trabalhador O sertão mesmo ainda vive abandonado Só é lembrado com o título de eleitor Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver nossa festa de São João Vem ver tem fogueira e tem balão Vem ver como é lindo meu sertão Vem ver como é lindo meu sertão